Era um desafeto, na visão de Edmundo, uma espécie de príncipe do mal. E aí... Quem mais é o homem. O homem quer que bata o príncipe, não tem o corpo. Na metáfora do frasista Edmundo, Romário era um... Hum... Ah, fala você, Edmundo. Dentro da minha casa chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. E isso tudo me chateou bastante. Calma, Edmundo, calma. Calma. Repórter gosta. Sempre sai uma frase forte na entrevista. Me senti uma formiguinha. Ainda contratam uma pessoa que não é do meu agrado. Eu achei uma falta de consideração. Um mês depois dessa pessoa jurar amores ao arco inimigo, colocam ele de capitão. Também se entenderem que o problema sou eu, vocês podem ter certeza que eu pego meu chapéu e vou embora.